Boa tarde gente do canal do YouTube aí Vida na Roça com Valdete. Boa tarde pra vocês meus amigos. É um ano que tá afindando e nós todo mundo aqui com saúde graças a Deus. Espero que vocês estejam todo mundo bem também. Eu tô aqui vou mostrar algumas algumas frutas, verduras que eu vou colher aqui. Vou tá mostrando isso pra vocês verem que fartura que é. Aqui é pequenininho mas graças a Deus produz bastante. Graças a Deus aqui você não passa falta de verdura não viu gente. Tem algumas frutas né que tem maracujá que é fruta que eu colhi também. Maracujá gente ele cai quando ele madura ele já cai pro chão né gente. Cheguei aqui tinha um tanto de maracujá no chão. Depois eu vou estar mostrando o resultado da minha colheita também pra vocês. Ó tem esse pezinho de pimentão aqui que começou a produzir. Ó. Começou a produzir pimentão. Isso aqui é do amarelo e do vermelho. O almeirão língua de vaca que é esse almeirão roxo. Tem gente que chama de almeirão roxo. A couve. Couve manteiga. Desde já eu peço a todos vocês que deixem seu like. Ative o sininho pra receber notificações de novos vídeos que virão. Deixa seus comentários aí que é muito importante pra nós também. Gente olha lá que essa pimenta. Acho que ela é uma qualidade de pimenta bom. Olha o tamanho dela. Ela é bem grandona. Ó. Tem esse aqui. Tem uns tomate aqui também. Ó. Tomate. Mais pimenta aqui. Mais pimenta. Gente. Esse pé de quiabo também tá bem carregado. Olha aqui ó. Olha que lindo. Vou estar colhendo os quiabas aqui pra nós também. Esse aqui é só um pé. Tá bem carregadinho. Vou mostrar esse pé de giló aqui pra vocês também. Gente. Olha esse pé de giló aqui que já tá até madurando. E tá bem carregadinho. Muito giló. Vou levar giló pra esse pessoal lá na cidade. Pra Vanusa, minha filha, gosta de fazer omelete. Ó, gente. Esse aqui é só um pé. Bem carregadinho. Esse pézinho aqui novinho também já tá produzindo. Olha ali, gente. Que lindo. Olha que lindo. Que maravilha. Olha esse aqui. O mato aqui, gente, crescendo bem rápido. Porque tá chovendo bastante. Mas amanhã meu marido deve capinar um pouco aqui. Ele comprou um... Aquele aparelho que... Que capina. Não sei o nome dele. Olha aqui, gente. Que bonito. Nossa, olha lá o tamanho daqueles ali, gente. Que lindo. Demi, como é que chama esse aparelho que o Jaquim comprou? De cortar o mato? Olha aqui, gente. Ah, uma roçadeira, gente. É uma roçadeira. É cara, mas é boa. Ela é a gasolina. Olha só o tanto. Todo lado que você olha, tem gelo, ó. Pra quem gosta, né, gente? Igual eu, eu gosto. De vários tipos. É molho, é omelete. Ó, que linda. Hoje nós colheu tanta abóbora ali, gente. Lá embaixo. Ah, esse aqui é coentro. Nós plantamos um coentro aqui. Imagina um coentro com a carne moída. Que delícia que não é. Plantamos muda de pimenta aqui também. Tem várias mudas de pimenta. Ó, pé de pimentão. Tá começando a querer produzir, dando florzinha. Ó, mais outro pé de nó aqui carregado. Já começando a dar de nó a produzir. Ó aqui, gente. Que lindo. Ó, ó aqui. Tá bem vicioso. Ó o pé desse, ó. Pé de mandioca, ó, gente. Tá bonito. Esse pé de mandioca aqui foi eu e o Sinésio, meu irmão, que plantou. Pé de mamão também, tá começando a produzir. Ó esse pé de quiabo aqui, esse outro. Ó o tamanho. Mãe, Mãe Terezinha. Você e a manina, ó. Você que gosta de quiabo. Olha que bonito, Mãe Terezinha. Mãe Terezinha é nossa amiga lá de Caxias do Sul. Ó, gente. Que linda. Tem bastante coentos. Olha o tamanho desse pimentão aqui. Que bonito. Quer estar mostrando aquela pimenta ali pra vocês também, que é aquela bode amarela. Gente, pensa na pimenta cheirosa. Olha aqui, ó. Isso aqui. Ó. Tanto tá carregadinho. Nossa, gente. Um pé de mandioca meu caiu ali. Será que é que foi? Acho que ele tava muito na beirada. Coitado. Vou estar mostrando aqui o pé de pimenta ali pra vocês. Olha aqui, gente. O pé de mandioca caiu. Não sei se foi chuva forte que deu aqui. Ai, gente. Meu pé de pimenta bode, que eu sempre mostro aí nos filmes, nos vídeos aí pra vocês, ó. Ele tá bem carregadinho. Bem carregadinho, ó. É o pé de mamão, tá começando a produzir. Mais outro pé de maracujá. O pé de mandioca caiu. Vai ter que arrumar ele aqui. O pé de noca tá bem carregado. Vou mostrar aquele pé de pimenta ali pra vocês, gente. Pimenta boa. Esse pé de giló aqui, mais outro pé de giló. Tá regadinho. Olha essa pimenta aqui. Eu não sei o nome dela. Mas tá bem carregado também. Tá bem carregado também. E ela é cheirosa, gente. Tem verde, tem madura. Gente, como eu falei pra vocês antes, olha aqui o resultado da minha colheita. Esse maracujá, ó. Esse aqui bem grandão. Olha o tamanho desse maracujá, gente. Tamanho família. Olha que delícia. Piqui, quando nós estávamos vindo pra chácara, nós paramos na beira da estrada, no pé de piqui, ó. Põemos esses piqui aqui. Tem até alguns que já tá maduro, ó. Abóbora. Ó. Tomatinho perinha. Pimenta. Bastante pimenta bode. Olha, gente. Que delícia. Ó. Quiabo. Nós já fizemos um tanto ontem. Que delícia. Meu marido acabou de põe mais essas pimentas aqui, gente. Olha que linda. Ó. Acabou de põe mais essas aqui, gente. Esse quiabo nós fizemos um tanto ontem. Giló. Tem essa lavadeira aqui cheinha. Tem essa aqui também, ó. Olha que delícia. Aqui também tá cheio de abóbora, gente. Ó essa caixa, ó. Porque esse coco não. Esse coco nós trouxemos. Aí nós vamos apanhar a couve ali também, pra tá fazendo pro almoço. Que delícia. Que fartura. Essa pimenta bode aqui, gente. É daquela bode amarela. Essas aqui eu vou levar pra fazer semente, pra plantar. Fazer mudinha. Ó. Vou levar pro tio do meu marido lá na fazenda. Essa pimenta aqui tem tempo que a gente não vê ela mais, ó. Né? Pimenta bode amarela. É um cheiro. Uma delícia essa pimenta. Bom, gente. Tchau, tchau pra vocês. Espero que vocês gostaram do meu vídeo. Gostaram da minha colheita. Espero que vocês gostem. Tudo orgânico. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Um feliz ano novo pra cada um de vocês. Tchau, tchau.